Meu bem, esse imenso amor que sinto por ti é amor sem fim Seria muito feliz se tu gostasses também de mim Mas amo e não sou amado, padeço na solidão Mesmo sendo desprezado, eu te conservo no coração Amar como eu te amo, não pode haver quem irá te amar Ternor, amor e carinho, tenho bastante pra te ofertar Amor assim tão profundo, outro igual não pode haver Parece que neste mundo, eu vim somente pra te querer Amor assim tão profundo, outro igual não pode haver